A Equatorial Goiás abriu 200 vagas para curso de eletricista. São oito turmas, inclusive uma destinada somente a mulheres. E o melhor, tudo de graça. A profissão de eletricista tem um papel crucial na garantia do fornecimento de energia. Os profissionais são responsáveis por instalação, manutenção e reparo de sistemas elétricos nos setores residencial, comercial e industrial. Seu José Gildo é eletricista há 32 anos. Ele começou na profissão aos 23. Ele trabalha para a Equatorial e disse que nunca faltou serviço dentro e fora da empresa. Uma profissão rentável. Rentável. Nossa senhora, não falta, viu? Não falta. Tá faltando um eletricista? Tá faltando muita eletricista. Se encher as dados, tá pouco? Tá pouco. Matheus é o mais novo da empresa. Está no grupo há um ano e seis meses. Ele disse que acertou na escolha da profissão. Uma profissão aí que demanda de muitos profissionais todos os anos e tá em falta, né? Quem investir agora, investir seu tempo no curso, não vai se arrepender. Pra quem está procurando uma nova profissão, a Equatorial Goiás abre 200 vagas na escola de eletricistas. Vão ser oito turmas em sete cidades goianas. Tudo gratuito. A inscrição deve ser feita no site senaigoias.com.br barra escola de eletricistas. Esse curso é destinado para pessoas que tenham mais de 18 anos, ensino médio completo, categoria de habilitação B ou superior. E é uma oportunidade para quem quer ingressar num mercado que só cresce. Cidades como Goiânia, Anápolis, Jatai, Quirinópolis, Rio Verde e Niquelândia vão oferecer o curso de três meses. Nesse período, os estudantes vão ganhar uma ajuda de 680 reais para a conclusão da formação. Os profissionais vão aprender a lidar com fios, cabos, painéis de distribuição, disjuntores e outros componentes elétricos. Vão ter conhecimento de códigos e regulamentos elétricos e muito mais. A gente tem trabalho de manutenção intensivo que é feito pelo Equatorial e o objetivo é abrir oportunidade para que essas pessoas que querem ingressar no mercado de trabalho comecem com um treinamento, uma capacitação focada em segurança, em cumprimento de procedimento e em qualidade. O Hugo Leonardo tem mais de 20 anos de carreira e diz que apesar de parecer uma profissão perigosa, não é. É uma área que ela mete um pouco de medo, por quê? Se mexe com energia, não tem cheiro, não vê, porém tem todos os equipamentos de segurança, todos os EPIs em dia são laudados, então sim, é uma área bastante segura.